Tem muita gente louca para saber se a Super Tenerê 750 vai vir para o mercado brasileiro, cara, que é uma moto que todo mundo está querendo. Na verdade, vou te corrigir. Não é a Super Tenerê, né? É a T7 que a gente fala, que é uma moto trail com motor da MT-07, que, aliás, é uma moto espetacular. A minha resposta tem a ver com a minha questão pessoal. O que acontece? Quando você... A gente... É assim. Os lançamentos são trancados a quatro chaves. E tem muitos funcionários que são super ligados à marca, entusiastas igual eu. Por mais que eu defenda a Yamaha e viva, trabalhe nela, eu não posso saber de tudo. É uma questão de segurança industrial. Então, é uma norma lá que o projeto de produto desenvolva a moto, as que estão por vir. E não pode ser divulgado dentro para todo mundo. Eu fico sabendo pouco tempo antes do lançamento para eu trabalhar o lançamento para a imprensa. Eu sou responsável por isso. Então, a T7 é uma moto que eu imaginei pelo movimento que ela chegaria e vendia a minha MT-07. Fiquei esperando para chegar. Ela não chegou. Com certeza, algumas razões devem existir. E eu não sei. A Yamaha optou por não dizer. Mas assim, envolve todas essas coisas que eu falei para vocês. Para você trazer um produto para o mercado brasileiro hoje em dia, você tem que atender todas as normas do Brasil. E às vezes as normas do Brasil, elas não estão num compasso igual a do resto do mundo. Porque às vezes, cara, a gente não é um mercado o mais importante do planeta, o que mais vende. Só que, curiosamente, tem algumas exigências no Brasil que elas são mais rigorosas do que os maiores mercados do planeta. E não faz sentido você fabricar uma moto para o mercado brasileiro com um nível de exigência muito maior só para o Brasil. Não tem como você fazer uma coisa de um custo aceitável. Que as vendas não justificam as adaptações a serem feitas. Isso, isso. Ou só fazer uma versão para o Brasil. Eu quero deixar bem claro isso para vocês, gente. Eu não sei, eu gostaria de saber, porque a gente não tem a T7. Eu gostaria de ter uma T7. Mas eu subentendo, como qualquer um, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, que com certeza deve atender, deve ser uma coisa que é comum a todas as outras marcas. Você vê que tem um monte de modelo lá no exterior de outras marcas que também não estão aqui. ou que uma moto chega aqui tendo que fazer adaptação para poder servir no Brasil, perdendo potência e tudo mais. Então, provavelmente deve ser alguma coisa como essa. Aí, se você me perguntar, e eu estou falando agora como o Lanner, amigo de vocês, o Lanner que gosta de moto, igual você que está assistindo a gente aí. Se eu acho que a moto vem... Ah, cara, eu... Não tem como eu não pensar que essa moto vai... Todo mundo quer, é uma moto espetáculo. Quando ela chegar, ela vai arregaçar de vender. Eu acho que os governos que compram moto em licitação para a polícia... Todo mundo vai querer essa moto. Ela é espetacular. Ela é uma moto que, assim, de tempo em tempo surge alguma coisa extraordinária. É uma moto leve, potente, que está fazendo um sucesso imenso. A gente vê os caras fazerem coisas lá, umas manobras lá. Você fala, meu, deve ser um tesão de pilotar. Então, se você me perguntar pessoalmente se eu acho que vai vir, eu acho que deve vir. Agora, eu oficialmente não sei te dizer por que ela não está e nem quando ela vem. Ou se vem, entendeu? Oficialmente. Eu quero que vocês separem o funcionário do entusiasta. Eu, tanto quanto vocês aí, todo mundo que está assistindo, eu estou na torcida e esperando. Se um dia rolar, aí a minha branquela 660 ali vai rodar e vai virar uma 700. Tem que eu faça um carnet. Ah, mas eu também ia pegar fácil, cara. Porque a gente já sabe da resistência, da característica e da qualidade da Mi 200, que é um motaço, cara. Porque, puta, cara, não tem o glamour que as outras têm, mas em compensação, meu amigo, você vai para o inferno com ela e volta e o máximo que você tem que se preocupar é ver se tem gasolina no tanque. Então, a gente torce para que venha. Lanner, não sei se você pode ficar mais ou se você já quer dar uma despedida da galera. Eu preciso ir, inclusive, por questões de trabalho, mas eu gostaria de agradecer. Falar de moto é sempre uma coisa muito boa para mim, independente da marca, de verdade. Antes de ser assessor de imprensa da Yamaha e antes de ser da Yamaha, eu fui da Índia. Mas, antes disso, eu era jornalista especializado, eu editei algumas revistas, eu fui piloto de teste. E, assim, eu tenho 50 pilotos desde os sete e é o meu vício, minha religião, minha paixão. Então, independente de marca, gente, eu me identifico com vocês. Eu ando com cara de moto pequena, moto americana, moto chinesa, não interessa. A gente é uma nação e eu respeito todos vocês. Eu estar aqui falando de moto é um prazer. Então, eu peço desculpa de ter que sair, porque eu ainda tenho que resolver questões de trabalho, né? Vocês sabem, no Japão, a gente fala direto, então eu tenho coisas para resolver de trabalho hoje. Mas, se vocês me chamarem de novo, eu venho amarradaço para falar de qualquer moto, de qualquer coisa. Independente, volta a dizer, né? Independente de eu ser da Yamaha. Quer falar de moto? Motor ciclista, pô. Pode me chamar, eu boto mais cerveja para gelar e vai ser um prazer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto